Não vai ter palminha? Você ameaçou e... Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. O que são as empresas fintechs? Acompanhe com a gente. Você provavelmente já ouviu alguma vez a palavra fintech. E geralmente as pessoas falam como se nós soubéssemos o que significa fintech. E esse é o objetivo desse vídeo, desmistificar um pouco a ideia deste jargão sobre fintech. Para começar, entenda que fintech é a junção de duas palavras, finance e technology. Ou seja, eu estou falando de financial technology, ou seja, empresas financeiras ligadas à tecnologia. Quando nós juntamos essas duas palavras, nós chegamos à expressão fintech. Desta forma, pessoal, uma fintech refere-se a uma empresa ligada à área de tecnologia e inovação para o desenvolvimento de novos produtos financeiros. E não só novos produtos financeiros, mas para otimizar e melhorar os serviços financeiros de forma geral. Quando nós falamos sobre as fintechs, nós estamos nos referindo majoritariamente a startups. Startups estas que têm duas características. Primeiro, escaláveis através da tecnologia. E segundo, que tenham como objetivo otimizar ou entregar soluções para o serviço financeiro. Em geral, até para ficar mais claro, quando eu estou me referindo a fintechs, estou falando sobre novos aplicativos, novos modelos de negócios, novas soluções direcionadas para o setor financeiro. Portanto, são startups financeiras, empresas baseadas em tecnologia e com modelos de negócios escaláveis, principalmente através da tecnologia. Você provavelmente deve estar se perguntando o seguinte, mas por que, de repente, nós estamos vendo este boom de fintechs? Basta juntar duas coisas muito interessantes. Primeiro, junte um bando de nerds fissurados em tecnologias. E de um outro lado, junte investidores. Ou seja, o que nós chamamos de capital de risco ou venture capital. A junção destes dois agentes trouxeram uma característica muito importante para o setor financeiro. Muito mais do que ligado à tecnologia, eu diria que as fintechs estão revolucionando o modelo de negócios que nós conhecemos, principalmente no setor financeiro, mas centrado no cliente. Quando eu digo centrado no cliente, coloque-se há cinco ou seis anos atrás precisando fazer um pagamento. Quantos de vocês conheciam aquelas filas em lotéricas ou bancos enormes e o setor financeiro nem aí, literalmente, para o cliente. Portanto, o grande diferencial das fintechs, eu gosto muito mais de colocar que está ligado ao desenvolvimento de um novo modelo de negócio centralizado e focado no cliente. Esse é o maior diferencial de uma fintech. Aliás, o surgimento de uma fintech está ligado ao surgimento do Paypal, lá em 1998. Só para você ter uma ideia do quanto de investimentos aumentou e sendo direcionado especificamente para a área de tecnologia financeira, em 2008, o volume de recursos investidos foi de cerca de 980 milhões de dólares. Por outro lado, em 2015, nós atingimos a marca de 22 bilhões de dólares investidos nesse setor. É 930. Ah, foda-se. Você falou cerca. Está tudo bem. Um pouquinho mais. Isso dá margem. Dá margem. O aumento do volume de investimentos está direcionado principalmente para o desenvolvimento de novos serviços financeiros e novas funcionalidades que atendam especificamente públicos e nichos de mercado cuja experiência seja cada vez mais valorizada. Prova disso são os millennials. Eles estão cada vez mais se afastando das instituições financeiras convencionais e procurando ferramentas de soluções que atendam o seu desejo ou que valorizem a sua experiência. De acordo com o oitavo radar Fintech Lab, no Brasil, nós temos atualmente, ou seja, em 2019, cerca de 529 empresas que são classificadas como fintechs. O mais interessante é que a maior parte das empresas denominadas como fintechs tem uma atividade primordial. A atividade está ligada aos serviços de pagamentos. 29% daquelas 529 empresas são empresas que atuam no setor de pagamentos e logo em seguida nós temos as empresas com 18% empresas fintechs direcionadas para empréstimos. Em 2018, as fintechs, aquelas 95 empresas das 529 fintechs no Brasil, concederam 1,2 bilhões de reais em empréstimos. E o que é mais interessante, a maior parte destes empréstimos concedidas com recursos próprios. No entanto, ainda é um volume muito pequeno se nós compararmos com os 3,7 trilhões de reais que foram concedidos em crédito no ano de 2018. Os principais gigantes da tecnologia, tais como o Google, a Apple, o Facebook e a Amazon, estão incorporando soluções financeiras aos seus ecossistemas. Aliás, se você quiser saber mais sobre isso, fica aqui o meu convite para você acessar um outro vídeo no canal em que eu falo sobre isso. É o vídeo ou o podcast denominado É o Fim do Setor Bancário. O que nós estamos vendo na prática é um processo de parceria entre as instituições financeiras convencionais e as fintechs. Lembre-se que essa parceria com as fintechs tem um único objetivo. Qual é esse objetivo? Reduzir custos, aumentar a eficiência, otimizar os processos e criar soluções cujo foco é o cliente. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. O que eu quis mostrar aqui para vocês é que fintechs é o novo setor financeiro direcionado para novas soluções financeiras utilizando-se da tecnologia. Se você gostou ou curtiu, não se esqueça de dar um like e acompanhar o nosso canal ou ouvir a gente através de qualquer agregador de podcast. Valeu! Tchau! 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 Tchau!